Bom dia, gente! Partiu pescar. E a sua linda chama? Vai! E a sua linda chama? E aí, gente, essa aqui é a casinha 20, alugada aqui, ó. Olha, tá fixa aqui, ó. Passaram por aqui, hein? Bora lá, bora lá. Quem pensa que em Goiás não sobe peixe, é? Aquilo aí vai pescar de veá. Chama, cachorro! Tá começando essa pescaria aí no engenho velho. Chama! Pampers aí, ó. Você que montou? Na verdade, isso aqui não é do Pampers, mas quem montou pra mim foi o Thiago da Fisgada Garantido. Ah, foi? Foi. Roubei dele lá no Três Irmãos, peguei empanadinho dele, peguei as miçangas dele. Ih, Thiago, olha o que você tá ouvindo. Esse peixe aqui vai pro Thiago. Gente, tava dando muita refugada, tava muito difícil, tava dando bastante. Deu uma paradinha, eu falei, vou pegar peixe, eu vou pegar peixe. Foi, Didi, peguei empanadinho de 8 milímetros, no centro preto, miçanguinha. Miçanguinha foi uma vermelhinha, abacaxi bem pequenininha. Dica de quem a miçanga vermelha, filha? Dica do... Alemão. Olha, o cara que trabalha aí, vocês podem pedir todas as dicas que vocês quiserem pra ele, que vai dar certo. Pode confiar, esquece. Óculos Express aí, ajudando muito no visual do peixe, na hora que ele pega. Top demais. Vem pro engenho velho, que aqui é garantido pra pegar peixe. Ai, pequeno. Com a dica do funcionário aqui do bar, alemão. O Yudinha acertou. Peixe bom aqui. Opa! Vamos tirar. Aí o peixão aí, ó, que saiu. Ó. Engenho velho, ó. Agora vamos soltar, filha? Bora, agora soltar o bicho. Opa! Que sorte que o engenho velho é garantido. Chama, bora lá. Aí, ó, gente, ó. Segundo peixe. Chama, levei. Ah, gente. Aí tá subindo de um jeito gostoso. Aí, ó. Mas tem que tá com o escotão, senão já era. Quantos metros? Ah, eu tô com o escote aqui de 3,5 metros, ó. Pode até mais no cima, mas tá grande o escote. É do que o desgada garantida? É, sim. Chupa, Tiagão. Chupa, Tiago. Gente, olha o tamanho disso aqui. Meu Deus. O tamanho desse bicho, cachorro. Bebê, ó o negócio. Essa aqui é a própria ração, ó. Aí o que você faz? Você joga ela, o peixe começa a comer nessa ração. Aí você joga em cima. É igualzinho. Aí ele pega aqui de você. Isso. Olha aí, Lu. Eu acho que ela vai pegar um peixão também, gente. Ah, vai. Ah, eu vou tentar, né, Lu? Eu tô deitando. Vamos pegar essa dica aí, Lulu, ó. Gente, olha, as meninas também querem pegar peixão, hein? Eu também quero, só tô morrendo de medo. Não, mas seja corajosa. A mamãe é corajosa, hein, Cê? Tem. Gente, do céu. Gente, eu vou te pegar um peixe aqui na borda. Olha aqui. De novo. De novo, levando. Olha que coisa linda. Olha aqui. Chá. Luzinho velho. Gente, a média é essa. Vou me enviar. Top demais, mano. Cê também. Ai, cansei demais, meus. Cansei demais, velho. Liga demais, meus. Oi. Mano dançando a carretilha. Derrota, velho. Chama. E-V-A. Que empurrada, meu. Meu Deus, gente. Cara, eu falei para a mamãe, para de gravar porque não vai bater. Tá vendo aí? Positividade. Chão, fala mamãe. Chão, chão. Gente, pescaria está difícil. Está ventando muito. Depois do almoço, pescaria esquentou muito. Pescaria ficou um pouquinho mais difícil. Você comeu mal, Yudi? Nossa, eu comei bem demais, Yudi. Véi, vou te falar, hein. Estou mole aqui, né, Yudi? Você quer ver, Yudi? Gente, pescaria fica um pouco mais difícil, porque o pessoal ali também está jogando na minha serva. Fica um pouco mais difícil. Mas, cara, almoço gostoso, top demais. Aqui no Engenho Velho, você pode ver que a sua família, estrutura muito boa. Comida quentinha. Top demais. Tem até piscina, muito legal. Vamos lá, vamos tirar o peixe. Gente, o Yudi está pescando aqui. E quem acabou de chegar? Está puxando! Campeão aí, ó, gente, do brasileiro. Ah, eu fiquei com medo de pegar e escapar da boca. Calma, calma que ele está aí. Calma que ele está bem cheio. Se fosse dele, eu já tinha puxado já tudo, já. Mas eu fiquei com medo, né? Jogou muito peixe hoje? Bastante, bastante. Muito peixe, média boa. Olha o tamanho do peixe. É chato. É, ficou é forte. Gente, venceu! É uma piada que eu reveiou! Está marcando aí, veja esse pesanetinho. 21. Olha, os ois de balança. Vamos, eu sou os ois de balança. Eu andei, 21. Eu andei, 22. Olha, já está bom, mas já está treinado já para o torneio de amanhã, né? Nossa, chama a garganta. Olha, gente, ó. A gente estava conversando com a Laurinha. A gente ficou brincando com o peixe, ficou afrouxando a linha. Olha, olha, deixa eu ver. Bom dia, gente. Última pescaria aqui da nossa rota goiana. Meio que goiana, né? Porque olha o que eu tenho aqui na minha mão, ó. Eu peguei esse tucunareque, ó. Adivinhando o que? Na superfície, ó. A isca do mestre Nelson Nakamura. Sarasara. Eu venho arrastando ela na Zara. Lindo. É. Olha que coisa linda. Aqui no Engenho Velho está tendo torneio. Então a gente veio aqui no tanque 2. Onde tem os tucunarés e tambas. Olha que coisa linda. Olha que tucunaré lindo, maravilhoso. Na superfície é mais gostoso ainda. Briga demais. Agora vamos para a foto. É bem tranquilo. Vamos deixar ele acusar mais. Já está querendo até ir embora. Vai para a vida. Top demais. Vou mostrar o equipamento que a gente está usando aqui, ó. A gente está usando a isca, né? Do nosso mestre, como eu falei. Sarasara na superfície. O peixe está muito lento. Ele está refugando bastante a isca. O que eu fiz? Eu estava trabalhando ela no stick. Bem rápido. Tucunaré, ele estava indo atrás e não pegava. O que eu fiz? Eu trabalhei a Sarasara na Zara. Então, ó. É a Sarasara 80, né? Ó. E aqui eu estou usando um líder de full cargo 0, 42 milímetros. Uma linha bem fina de 25 libras. E, ó. Vareta Infinity da Lumis. 5, 6, 17 libras. E a carretilha Venata vai ser da Marina Sports. Beleza? Então, ó. Roupinha da sorte, Lumis. Vamos lá. Vamos pegar mais outro cunaré para mostrar para vocês. Olha lá. Pegou. Carrega, carrega, carrega. Nossa, velho. Que refugada, mano. A maior que o bicho pegar ela vai ser uma. Olha lá. Olha lá. Carrega, carrega, carrega. Parceira que trabalha aí de noite, ó. Ô, que sona mesmo? Alisson, que trabalha aqui no Engenho Velho de noite, ó. Tá ajudando nós demais aí, ó. Trouxe salsichinha. Você voltou a salsicha, filha? Voltei, ó. Chama. 4, 0, carretilha e o peixe tá longe, ó. Cê tá... Olha o cachorro. O tamanho do peixe. Mano do céu. O peixe procheu lá na frente é grande, mano. Vamos ver se traz o bicho, porque tá longe, mano. Vamos lá. Vamos tirar o bicho. Ó. Olha o jeito que enverga. Cê tá doido. 17 libras, brincando nos tambas. Olha lá, velho. Olha a largura desse peixe. Olha o tamanho. Saiu aí, ó, o peixe com sucesso. Leve a laranja pra variar. Ó. Salsichons. Salsichons. Predileta. Pega aqui o galo do bicho. Na live, pose. Olha esse peixe de larga, mano. Acho da hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto